E uma parte que eu vou fazer aqui, quando foi realizado o fórum na Itália, em Firenze, eu sugeri que nós fizéssemos um filme junto ao Netflix da Itália, eu sugeri ao corpo de autoridades participantes, que nós fizéssemos, as séries do Netflix são absolutamente bem feitas, minuciosíssimas, do acabamento, do cenário figurino absoluto. Então sugerimos que fosse isso. E aí eles têm esse interesse de criar um filme com a verdadeira versão, chamado Tratado de Tordesilhas, o nome do filme, ou seja, o que foi efetivamente esse descobrimento do novo Orbis, que na verdade, falando para vocês aqui, depois desses anos inteiros pesquisando e conhecendo em loco as pessoas, as instituições, quem foi o mentor disso foi o próprio Américo Vespucci, só que ele não foi propagado aos direitos de tudo isso, porque ele abriu muito mão quando ele passou essa ideia, essa é uma parte histórica que eu estou falando aqui, que ele passou para que a coroa portuguesa tivesse esse mérito. E aí veio o Cabral com aquelas caravelas todas, que aquilo foi praticamente um desfile alegórico dessa posse desse novo mundo, de uma forma não pejorativa, estou falando de uma forma histórica, e que na verdade ele viajava com barcos menores, não caravelas gigantescas, então por isso muitas naufragavam no meio do caminho. E a ideia de se fazer esse museu aqui como sede dessa candidatura da Unesco, para tirarmos inclusive esse roteiro e todos esses desdobramentos. Por isso a importância que eu já vinha tentando, e o Paulo, mais que ninguém, como agora secretário do fórum, imagina, conhece, já tinha essa bandeira, eu cresci vendo ele com essa bandeira toda, entendeu, da questão desse reconhecimento histórico, então a intenção é que a gente tenha essa caixa de ressonância, de não vender a Raial do Cabo como paisagens, entende? Tem que haver conteúdo, porque existe muito conteúdo nas pessoas aqui, mas a paisagem fica mais fácil. Então, a ideia de se fazer um museu, que há 10 anos atrás foi uma tentativa e agora a gente está retornando, já com um novo lugar, com um espaço maravilhoso, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Vinícius, vamos passar o vídeo do espaço, queremos apresentar aos vereadores, a todos, de primeira mão, aonde que é esse espaço que nós estamos agora, antes era num outro local, enfim, numa casa histórica, enfim, que damos tempo ao tempo, e agora nós temos um lugar muito melhor, um lugar lindo, e que a gente já está no meio do caminho dessa conquista, e contamos com vocês todos, vereadores, quanto a isso. Ele vai soltar o seu, tá? Posso falar durante? Como vocês podem ver, uma estrutura de 40 anos, absolutamente abandonada, a deriva, que durante muito tempo ficavam falando que iam demolir, enfim, que era uma carcaça que enfeiava a paisagem, de forma alguma, a gente pode transformar isso num espaço, um museu, uma instalação cultural, absolutamente uma fortaleza, bem a nível medieval, como o projeto merece, de ter um espaço com um visual desse, e já estamos em movimentação junto a Alcalis, né? E agora lançamos agora a ideia de que, efetivamente, não pode ter um resort ali, acabar com a questão dos pescadores, não, muito pelo contrário, toda a orla da Espanha, de Portugal, da Itália, existe exatamente essas comunidades de pescadores, que elas são agregadas ao projeto, ao contrário, destruídas, porque essa é a cultura do local, então a ideia é que a gente faça essa coisa integrada e se utilize desse espaço, que tem toda uma problemática jurídica e que existe a possibilidade, se tivermos uma força aqui, nós consigamos esse espaço para poder aí fazer toda uma ocupabilidade nesses quatro anos. Obrigado. Obrigado.